A Polícia Militar de Meio Ambiente e o Ministério Público Mineiro realizaram uma operação em conjunto para combater os desmatamentos ilegais na região de Inhapim. Como é que pode, né, gente? Ah, tá desmatando a Amazônia, tá aqui perto de nós, olha lá. Em uma fiscalização realizada na zona rural de São Domingos das Dores, foi constatado o desmate de vegetação nativa de grande porte, remanescente da Mata Atlântica. Aí, ó, olha lá o estrago. As equipes da Polícia Militar de Meio Ambiente conseguiram identificar o responsável pelo desmatamento, que será, então, autuado e responderá pelo crime ambiental. Aí, polícia trabalhando. Crime ambiental também é uma tragédia, não? O Ministério Público aí em cima... É...